Queridos amigos e irmãos, chegou a hora, neste dia 15 de agosto, de vivenciar com a Igreja de Belém e com toda a Igreja do Brasil o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Nós, membros da Diocese de Castanhal, conscientes que nossas raízes eclesiais estão bem fincadas na Arquidiocese de Belém, da qual até 11 anos atrás éramos parte, imensamente gratos ao ver que das sementes por ela plantadas continuamos a colher abundantes frutos, considerando-nos, como de fato somos, sua filha caçula e agraciados pela proximidade física e afetiva que nos une a ela de modo todo especial, nos sentimos como que entre os mais privilegiados e os que mais devem aproveitar depois da Arquidiocese de Belém deste grande evento. Como Igreja Particular de Castanhal, não só estaremos em peso levando mais de 6 mil pessoas no 10º Congresso Eucarístico Nacional, mas na manhã de quarta-feira, 17, teremos a alegria de acolher uma bela e abundante porção de bispos do Brasil que em nossa Catedral celebrarão a Eucaristia, evento único e irrepetível termos entre nós, ao mesmo tempo, tantos sucessores dos apóstolos nos confirmando na fé. A grande Eucaristia de Belém congrega todos os irmãos do Brasil a reconhecer Jesus no partir do pão. A Eucaristia é o lugar onde Deus se revela, o tempo onde não só percebemos as marcas do seu desvelar-se, mas onde podemos reconhecer as características do seu rosto. A Eucaristia é o espaço não só da festa da fé e da comunidade, mas sobretudo do encontro com o Senhor e com nós mesmos. Na Eucaristia, reconhecendo o Senhor, encontramos de fato o sentido da nossa vida e ficamos com nossa vida transformada. Na celebração da Eucaristia, logo depois do sinal da cruz, quem preside se dirige à Assembleia com a palavra humana mais comprometedora. Irmãos e irmãs, Enquanto o nosso olhar se mantiver fixo em Cristo e no altar, acontece entre nós reunidos no seu nome um verdadeiro milagre. Nós, massa multiforme e heterogênea, de conhecidos e de desconhecidos, de amigos e de estranhos, de simpatizantes e de indiferentes, nos tornamos um só corpo e um só espírito. Durante este ato de fé, as nossas diversidades, apresentadas ao Senhor, desaparecem, deixando lugar a unidade. As diferenças, crianças, adultos, pobre e rico, servo, patrão, homem e mulher, pelo menos, no momento litúrgico, não têm nenhum valor. E o sinal da paz, mais tarde, simbolizará e realizará uma comunhão, uma fraternidade, que não são deste mundo. Prefigurará o que será o novo céu e a nova terra. Eucaristia e misericórdia, produzindo frutos. Da Assembleia Litúrgica, podem participar dois vizinhos de casa que não se falam, dois cidadãos em conflito, dois companheiros de trabalho, de escola, que não se gostam, dois cônjuges que vivem separados. na medida em que acreditamos no sacramento que celebramos, pelo menos, para esse intervalo de tempo, esses estados de vida são cancelados. Caso contrário, não seria possível celebrar. As palavras do mestre são claras. Deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Resistir ao convite levaria a comer e beber a própria condenação. Quando celebramos a Eucaristia, pelo menos, por um momento, nos é dado experimentar, levantando os olhos sobre a Assembleia, que reza sem desviá-los do altar, que os contrastes e conflitos podem recompor-se, que as diversidades são riquezas, que o pão da vida sustenta os fracos e dá-lhes a força para não se entregar ao mal, não se designar à injustiça, para superar as ofensas, perdoar e viver a misericórdia. No dia a dia da nossa vida, em família, no trabalho, na sociedade, nós, cristãos, experimentamos, muitas vezes, a contradição entre o dom vivido no sacramento e a nossa conduta ética. constatamos a presença do pecado em nós e no mundo. Saindo da igreja, talvez, já na hora que deixamos a praça da igreja, experimentaremos ainda os condicionamentos do preconceito, a ansiedade para o futuro, a incapacidade do perdão, os pensamentos da vingança. Não perderemos, porém, a esperança e nos entregaremos à mediocridade. Não. Porque, na celebração sacramental, lembraremos de ter tocado com mão a possibilidade real daqueles valores, passando, pelo menos, por um momento, do limiar da nossa história mundana e limitada para a realidade divina. Pois, como diz São Paulo, quem se une ao Senhor torna-se com Ele um só Espírito. Quantas vezes ouvimos dizer que o sacramento realiza o que simboliza? No altar, celebramos a vitória sobre a morte. A nós que rezamos, nos é dado um tempo e um lugar no qual experimentar, através do afeto divino, que a morte não é mais o destino cruel da existência. Libertados do terror da morte, experimentamos assim a paz, que é também libertação dos preconceitos, da mesquinhez, dos fechamentos da mente e do coração. Anunciar Cristo morto e ressuscitado não teria sentido se este evento não mudasse a nossa vida. e a prova e a prova da autenticidade da nossa fé depende da qualidade da nossa existência. A religião que se reduz à formalidade, folclore ou tradição devocional tende a ficar individualista e se presta também para cobrir a imaturidade da pessoa. A fé e a sua celebração autêntica colocam Deus no centro da vida e do mundo. Na saúde e não somente no sofrimento, no agir moral e não somente no pecado, no viver e não somente no morrer. Na oração sincera sobressaem os nossos desejos mais profundos. Nos gestos e nas palavras da Eucaristia saboreamos como é bom o Senhor. A vida bela e boa de Jesus Cristo, sua prática de humanidade nos falam do rosto misericordioso do Pai que ninguém nunca pode ver. A sua vida foi bonita porque gasta no amor, entregue por amor. Só a existência doada é plenamente humana, capaz de exprimir a Deus. O que é mais humano? Amar ou odiar? Cuidar do irmão ou seguir adiante? Colocar-se a serviço ou exercer poder? Afirmar a si mesmo ou tornar-se dom? Preocupar-se dos outros ou viver na indiferença? Olhando para Jesus, descobrimos que viver com Ele é belo e é bom. toda vez que vivemos como Jesus a gratuidade sem cálculo e partilhamos com os outros o que somos e temos toda vez que somos misericordiosos, experimentamos sua presença entre nós e a alegria que dela brota contagia com facilidade a todos. que o encontro com Jesus neste grande evento eucarístico de Belém seja motivo de alegria verdadeira e promoção de vida fraterna para nós e para todos. E que Deus nos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.